Amém amados, queridos de Deus, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo, para os irmãos que vão entrar nessa live, que vão acompanhar conosco, mais este almoço dos moradores aqui da cidade de Mossoró. Os amados já estão acostumados, esse trabalho nós realizamos todos os domingos, todos os feriados, damos essa assistência para amenizar um pouco o sofrimento, a fome, a gente sabe que pode parecer um pingo no oceano, mas é um pingo no oceano. A gente sabe que os irmãos, sabe que no mundo inteiro, no Brasil inteiro, existem milhares de moradores de rua, mas aqui em Mossoró, a pão da vida, através de vocês, em primeiro lugar, através de Deus, estamos fazendo um trabalho maravilhoso. O trabalho de dar assistência a eles, estamos construindo a primeira clínica no mundo especializada, só em moradores de rua. Uma clínica para acolher pessoas que vivem nas ruas, pessoas que vivem sem nenhuma possibilidade de crescimento social, nem espiritual. Nós estamos fazendo essa clínica em mais de meio hectare de terra, com capacidade inicial para 60 internos. É uma clínica de alto nível, não é só uma clínica, é um centro profissionalizante, onde vidas serão restauradas, onde vidas serão alcançadas, onde pessoas vão conhecer ali o trabalho que Deus quer que seja feito na igreja. A igreja tem que se envolver com a comunidade, a igreja tem que estender as suas mãos e os seus braços para alcançar os menos favorecidos. A igreja não pode ficar glorificando só em quatro paredes, porque você também glorifica a Deus através dessas ações. Você glorifica a Deus quando você alimenta o pobre, alimenta o faminto, quando você veste o que está nu. Olha, aqui em casa já tem um esperando aqui, a pastora vai levar para ele aqui, que é o irmão Expedito, já está aqui esperando. Pronto, irmão Expedito, chegou! Chegou, pronto! O irmão Expedito aí, que já é conhecido nosso, já há muito tempo, né? É verdade. O irmão Expedito tem quantos anos? 64. 64 anos, amém! Mas vai morar na casa do pai, não vai mais nós? Confiando em Jesus e em Deus, amém! Saúde, vida e Pai! É, amém! Glória a Deus! Você pode dar ali só a quentinha, a água. Viu, irmão Expedito? Deus abençoe, viu, querido? Pronto, meu filho! Pronto, tá aí, ó! Tá aí a água, o refrigerante, né? Colherzinha para comer. Glória a Deus por isso! Louvado seja o nome de Jesus! A gente já vai encontrando pelo caminho, né? Louvado seja o nome de Jesus! Vamos seguir ali! Ele já está indo lá para o ponto onde a gente, a gente encontra o maior número de moradores de rua. Para dar refrigerante aí, tá ali? Também, também. Onde fica o maior número de moradores de rua, né? Ah, eu acho que eles têm, né? Tem! Tem! E ele se concentra em grande quantidade ali, aonde nós vamos, né? Ele vai todo domingo, né? Assim como eu ia dizendo, a casa do pai, ela vai oferecer vários cursos, vários cursos profissionalizantes. Porque o morador de rua, ele não tem, ele não tem sonho, né? Ele não sonha com o mundo melhor, ele não sonha com um dia ter uma profissão, ter sua família, ter sua casa, seu carro. Porque ele não vê nenhuma possibilidade disso vir a acontecer, né? Olha, tem mais um aqui, olha. Tem mais um morador de rua aqui, olha. Como é que vai, meu amado? Tudo bom, meu querido? Deus abençoe. Pega aí o seu comezinho aí. Pronto. Então, eles não sonham. São pessoas que vivem assim na rua, né? Semana que vem nós vamos fazer uma ação para cortar o cabelo, a barba deles. Esse barulho que vocês estão vendo aqui é os irmãos aqui atrás, olha. O pastor França, o pastor Henrique Jorge, a pastora, estão fazendo entrega já aqui atrás para alguns moradores de rua, tá vendo? Aí a caixa, arruma de quentinha aqui atrás, olha aí, arruma. Olha aí, um monte, 60 quentinhas. 60 quentinhas. Olha aqui, minha neguinha. A paz do Senhor, meu povo. Eita, glória. Vamos cuidar, né, pastor? Hoje tem sangue novo aqui, viu, Jesus? Amém. Os convertidos, viu, pastor? Aí, ó. Tá, Jesus abençoe, viu, querido? Vá com Deus, tá? Aí. Vamos lá, né, pastor? Então, esses moradores de rua, meus amados, eles não têm nenhuma chance. Mas aí, o que vai acontecer na casa do pai? Eles vão ter chance. Por quê? Porque lá eles vão aprender. Só a misericórdia. Voltou. Voltou a internet. Tinha que estar na quedinha aí, mas graças a Deus voltou. Bom, dá para a gente passar. Então, eles vão ser alcançados por esses cursos. São oito cursos para homens e oito cursos para mulheres, inicialmente, né? Sem falar que eles vão ter a refeição, tudo no horário direitinho. A educação religiosa. Vão aprender quem é Deus. Vão fazer curso de teologia. Vão sair de lá capacitados, né? A transmissão caiu, mas nós voltamos a ver de Deus, né? Olha, já estão tudo reunidos ali no almoço. Já tudo pegaram. Olha ali na esquina aqui. Os almoços. Estão indo ali, ó. Tudo ali já. Com alimento na mão. Glória a Deus por isso, né? Amém, querido, Deus abençoado por fazer essa obra todo domingo, trazer alimento para a gente. Muito obrigado, felicidade e tchau com Deus. Amém, querido. Deus abençoe. Jesus te abençoe, minha mãe. Aí, ó. Caiu a transmissão, mas nós voltamos aqui. Estamos aqui de novo, né? Mostrando aqui, ó. Já pegaram o almoço ali, ó. Muitos já estão indo ali para aquela sombra lá. Está vendo? Muitos estão sentadinhos ali. Olha aqui, né? Olha a irmã Edileuza aí. Tudo na pasta, filho. Graças a Deus. O pai já pegou aí tudo direitinho? Em nome do Senhor, primeiramente, nosso Pai. Amém. Deus abençoe, viu, querido? Amém. Em nome do Senhor. Jesus abençoe vocês poderosamente. E é nosso Deus. Amém. Acho que aqui todo mundo pegou. Vamos mais na frente, né? Hã? Oi. Amém. Amém. Está passando. França, vê ali se ela não pegou para você entregar ela. Tá, meu amado. Deus abençoe. Uma ação muito linda. Eu sou do Campina Grande, Paraíba. Eu trabalho na Flames Goulos. Sou boleiro. E graças a Deus a gente tem Esse compromisso Com o povo Eu acho que a rua Quem está na rua não é bandido Mas Deus está escolhendo aqueles E pode ter uma ação Que o ministério De Deus cai em campo Para procurar aquelas pessoas Servir e atender, dar um copo d'água Dar um prato de comida Deus está escolhendo aqueles que são deles E muitos passam na rua Olha essas pessoas como se fosse bandido O vagabundo, não existe vagabundo Nem mandido a Deus Deus só quer a salvação de cada um É isso que Deus Busca E vocês estão fazendo um belíssimo trabalho Vocês estão fazendo um belíssimo trabalho Que Deus abençoe vocês Amém, glória a Deus Amém, que Jesus abençoe a casa do pai É ele o pastor O pastor é você né Prazer meu amado, Deus abençoe Não tenha medo, vai em frente Porque Deus quer isso de você Quando Deus bota você como ministro Pra você não escolher a quem Você é ministro de Deus Glória a Deus E é ministro de Deus Não importa se é pobre Se está na rua Se está jogado Deus botou você para essa missão Porque Deus sabia que você era capaz disso Amém, Jesus Eu estava ali Eu vim trazer um bolo pro pessoal E eu vi quando você chegar Isso aqui é bonito Ele faz todos os jumeis Em feriados Muito bem Você está para ver, pastor E está construindo a casa do pai Para abrigar os moradores de rua Pode contar comigo, pastor Amém Apenas sou um cipoleta Faco escuro Mas precisar de uma ajuda O cabra que pode tirar Quando tiver pronto Você vai ensinar o povo Fazer bolo Eu vou Eu vou Eu vou Amém Glória a Deus Deus abençoe você Obrigado, meu querido Faça uma visita na nossa igreja Assembleia de Deus Pão da Vida Fica a honra Na frente Na Feliz Camarão Em frente ao A rua do aeroporto Como é seu nome? Roberto Roberto, Deus abençoe Deus te abençoe E aí, meus irmãos O que eu digo Vamos orar Entregar todas as mãos de Deus Que esse trabalho é maravilhoso Que o nosso pastor está fazendo Nós pedimos a compreensão De cada um Faça um voto Com a casa do pai Que são derramados Pensam através desse trabalho Que é maravilhoso E que Jesus Dove o coração Dessa pessoa Que tem condições Para ajudar Nessa linda obra Que Jesus colocou No coração Do nosso pastor Onde é que ele está? Nós vamos lá Ele está ali Qual a praça? Vamos passar lá Vamos Vamos agora A primeira transmissão Aí o pastor Mas eu continuei aqui Mas ainda para É Caiu muito aqui Caiu muito aqui Mas está bom Vamos embora A gente continua Vamos seguir Vamos ver ali na praça Foram muitas Não é pastor Vamos Vamos seguindo aqui Nós estamos em outra Transmissão Aqui já está preso Aqui Se vocês estão me ouvindo A outra transmissão Nós estamos em outra Porque caiu essa daqui Está certo queridos? Não caiu Acho que caiu Não tem mais jeito não Vamos aqui mesmo Vamos aqui mesmo Glória a Deus Estamos registrando Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Para dar a mulherzinha aqui A mulher ali Mandou É aquela Da perninha Pediu para parar Só para dar dela E pronto Continua Só é uma Viu pastor? Aleluia Mostrar aqui Para vocês Aqui atrás Eles abrem aqui Ali está A pastora está entregando Ali né Vou passar Vou passar Agora Aleluia Aleluia Jesus É Luiz Gomes Minha prima Que é evangélica Viu Eu recebendo Viu o senhor Foi Eu vim na peça Luiz Gomes Ela disse Você recebe Pastor Tipo Ela disse Eu vejo você Ela disse Vai Luiz Gomes Vai lhe ver de novo Que eu estou lhe mostrando Aqui agora Maria Francisca O nome dela É evangélica Minha prima Sim Deus Está boa Da perna Já graças a Deus Graças a Deus Quase boa Quase boa Você está bonita Hoje Linda Eu estou me achando Estou astral Bem Estou glória Estou de casa Estou 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 Mas Jesus Chega Com a providência Eu sei Lá nos carros Vizia Eles ouviram Não sei Vão Vão Dia lá Da Essa É Sua Deus abençoe Nós temos já Mudado Bora Vamos Vamos passar ali Viu Deus abençoe Cuidado O judismo A sua oferta A sua Benção Está sendo Empregada Né Nós estamos Distribuindo Nós estamos Doando Quem é que tem aqui Que está precisando Deixa eu ver Quem é que tem aqui Que está precisando Tem ninguém não Vamos Vamos ali Esse aqui Vamos ali na frente Aleluia Quer comer meu irmão Pronto agora Vamos dar uma voltinha ali no No lojão do marceneiro Passarmos por lá Para ver quantos tem lá Glórias ao santo nome de Jesus Cristo A ele a honra Glória E o eterno louvor Vamos lá Vamos Está aqui Espera aí Pega aqui Vamos seguir Vamos seguir Vamos ali na frente Glória ao nome de Jesus Comidinha aí Almoço Amém Sim amados Eu voltando a falar Sobre a casa do pai É um projeto ousado Porque tudo de Deus É ousado Né As coisas que Deus faz É Não tem explicação Porque Deus Ele usa as coisas Loucas deste mundo Para confundir as sábias Né Deus ele Faz do jeito que ele quer E a casa do pai Tem sido um projeto Que tem alegrado O coração De muitas pessoas Muitas pessoas Do mundo evangélico Tem ficado felizes Em ver A construção da casa do pai Aquela obra Que está sendo erguida ali Que vai trabalhar Quantas tem ainda Três Porque aqui ali é da caixa Só tem três Mas vamos rodear ali Só um pouquinho Vamos rodear A gente vai ver O que faz Hoje 60 Quintinhas Hoje Não deu nem para começar Está bom Vai São de qualquer maneira São 60 pessoas Alcançadas Né São 60 moradores De rua Alcançados Para a distribuição Dessas quintinhas E nós glorificamos Exaltamos O nome de Jesus Por isso Porque Deus Está fazendo Esta obra Através de você Que está nos acompanhando Através da pão da vida Né É uma obra Que está sendo feita Pelas mãos Potentosas De Deus É Deus Que está fazendo Né Amém Glórias Ao nome santo De Jesus Cristo É Ali tem Vamos parar ali Parar nessa É Sandro Que está aí Aí Sandro Calma mocinho Amém Já vem outro ali Mulheres Saírem desse mundo De escravidão Das drogas Né Que terem Não só o alimento Mas terem Alegria De viver Na presença De Deus Olha aí Chegando aqui Deixa eu mostrar A vocês aqui A distribuição Está sendo feita Aqui atrás Pronto Olha Eles estão recebendo Aí A quentinha O refrigerante Água mineral Né Tudo para Vamos Nego Só falta Uma Que ele foi Chamado Tá ali É E algumas Pessoas Às vezes Podem até Criticar A gente Mostrar A obra Mas Como é Que eu posso Prestar conta Com vocês Se não Mostrar Como é Como é Que eu posso Mostrar As pessoas Que estão Dizimando Estão Ofertando O que eles Estão Mandando Está sendo Empregado Está sendo Lançado Não Eu tenho Que mostrar A irmã Vânia Da Alemanha Ela mandou 700 e poucos reais Que dá para um dia Desse aqui Um domingo Desse de almoço Por exemplo Esse domingo De hoje Ela bancou Esse domingo De hoje Ela ajudou Para tudo feito Teve uma irmã Uma irmã Hoje nós estamos Distribuindo Quentinha com peixe A irmã De areia branca Mandou Muito peixe Para a gente 100 quilos De peixe Como é Que eu vou Mostrar Para esse povo Que eu estou Usando realmente O que eles Mandaram Para benefício Dos moradores De rua Eu só posso Mostrar Filmando Sem filmar Não tem jeito Eu tenho Que filmar E postar Aqui Estou fazendo Ao vivo Mostrando A vocês O trabalho Na rua Que está sendo Feito Olha aqui Moradores De rua Estão aí Estão recebendo Aí Jamais Olha De 60 quentinhas A gente tem Só 3 de resto Aqui 57 já receberam Até agora Então quer dizer Quem manda A oferta Quem manda O dismo Quem oferta Fica esperando Fica esperando Para ver Eles gostam De ver Eu encontro Pessoas Dizendo Pastor Eu choro Eu choro De emoção Quando vejo O senhor Nas ruas Dando de comer Ao povo Eu me emociono Então são pessoas Que Até os que não mandam Financeiramente Mas oram Por essa obra Vamos embora Oram por essa obra Eles querem Vamos direto A caixa Né? É Eles querem ver O trabalho realizado Tá aqui vendo? Eles querem ver O trabalho realizado Ali na praça Do relógio Pronto Aí se eu não fizer O trabalho Se eu não Eu sei que Nesse mundo cruel Nesse mundo De tanta corrupção O Brasil É um país Dos mais corruptos Do mundo O que é que vai acontecer? Vai ficar a dúvida Será que o pastor Fez mesmo? Será que o pastor Usou mesmo Aqueles peixes Que eu mandei O dinheiro Que eu mandei Meu dismo A minha oferta Como será que foi usada? Então a gente mostra Mostra para mostrar Que está sendo usado Está sendo empregado Para o fim Que você está mandando Você tem direito De saber Né? Quem faz parte Do Ministério Pão da Vida Em Mossoró Em qualquer lugar Tem direito de ver Tem direito de ver O que é que o Ministério Está fazendo Com o dinheiro Que o povo está dando Com as ofertas Com os dismos Com as ofertas de amor E nós temos prazer Acabou Nós temos prazer Em fazer isso, né? Nós temos prazer Em fazer isso Ele já sabe Que todo domingo A gente passa lá, né? Então nós temos Prazer Nós temos prazer De fazer isso Dá para passar lá Na Praça do Relógio? Aqui eu deixei Ah Pronto Eu sei, né pastor? Vamos passar na Praça do Relógio Na Caixa Econômica E encerrar por hoje Está quentinha Né? São 60 quentinhas Olha eles caminhando ali No pátio da igreja É Olha eles ali na igreja Estudam almoçando lá Está vendo? É Tem que mostrar, Marcos Eu glorifico a Deus E das pessoas Que tem nos ajudado A exercer esse ministério Esse chamado de Deus Isso aqui é um chamado de Deus Tem gente que olha assim E pensa que é outra coisa Isso aqui é um chamado de Deus A obra aqui Você não sai de domingo pra canto Porque é hora de casamento Você não vai pra canto E você fica por conta da obra Só Deus na causa Mas tudo bem Vamos seguindo Vamos seguindo A obra continua Ficou só uma quentinha Pra gente entregar A gente entregar na Caixa Econômica Se tiver mais de um Vamos dividir, né? Olha Deus Meu Deus Hoje A internet não ajudou, não A internet da Tim É a pior do Brasil É a da Tim Eu estou dizendo isso no canal Com mais de 300 mil inscritos A pior internet Está aqui e mostrou a da Tim Não presta pra nada Eu estou agora com o da Claro Pelo celular do pastor Gabriel Meu filho Porque a da Tim É só misericórdia de Deus, viu? É a operadora do engano Da mentira Só faz tudo errado Tá não É terrível Vai ser de mim também É, aqui não tem ninguém não Vamos pra casa Pois queridos Eu quero agradecer Em nome de Jesus A vocês que estiveram conosco Essa distribuição de alimentos, né? Hoje a live ficou Dividida em três etapas Porque a internet caía A gente colocava de novo, né? Mas o importante é que a obra foi feita O importante é que a obra foi feita E 60 moradores de rua hoje Não vão passar fome Porque nós distribuímos as quentinhas com eles, né? E nós glorificamos a Deus E agradecemos pela vida de todos vocês Fiquem na paz Que o Senhor Jesus Cristo Abençoe a todos Que Deus derrame da sua glória Da sua bondade infinita Do seu amor Sobre a vida de todos Viu? Muito obrigado Em nome de Jesus Deus abençoe Ainda tem um morador de rua ali esperando Quem é? Pronto, acabou Acabou Mr. Freitas Se vier Quando a gente almoçar Faz a gente Deus abençoe vocês Fiquem na paz Nós estamos já encerrando aqui Tem mais uma aí? Tem mais uma aí? É A última É um morador que já estava aqui em casa esperando Está recebendo aí a última quentinha Deus abençoe a vocês todos Nós vamos agora fazer uma oração aqui com os pastores Para agradecer a Deus Tudo bom, meu irmão? Bom, saudade Vamos orar, irmãos? Vamos orar Vamos orar Agradecer a Deus Essa ação Vamos fazer uma oração aqui Agradecer a Deus Por esse domingo maravilhoso Hoje não deu para quem fiz Acabou ligeiro Graças a Deus 60 quentinhas 60 quentinhas 60 moradores Aqui a irmã Elaine conosco Irmão Fernando Pastor Franço Aí, Juca Diaco no Juca, né? Aí, nosso irmãozinho aí Que é um guerreiro Está na rua aí Mas É um guerreiro Temos aqui O irmão Como é o nome do irmão? O Alisson O seu filho é o meu nome dele? Davidson Gabriel Davidson Gabriel Gabriel está conosco também, né? Aqui está a irmã Quitéria Ali o irmão Josafá Com a missionária Como é o nome dela? Débora Irmã Débora, né? Meu filho Jomar Minha nora Milena Minha netinha A missionária Tássia Também está conosco aqui Pastora, vamos orar Pastora Vamos Vamos agradecer a Deus Queridos Vamos agradecer a Deus Vamos agradecer a Deus Vamos fazer uma oração aqui Segura aí, França Vamos agradecer a Deus Por mais essa ação Por Deus nos dar condições De fazer essa obra Senhor meu Deus e meu Pai É Deus Em nome de Jesus Deus nós sabemos Que graças a sua provisão Deus Por todas as vidas 60 moradores de rua Serão alcançados Se alimentaram hoje Eles não vão passar um dia De fim Quero te agradecer Senhor Por ter por mais Deus Deus nós louvamos o teu nome E agradecemos Agradecemos Por o teu amor Deus Agradecemos Porque o seu tem derramado Graças sobre nós Pai, abençoa cada um Que participou desta ação Cada um que participou A distância E vê os seus abertos Para os seus dízimos Aqueles que oram Por esta obra Deus nos abençoe Em nome de Jesus Deus soberano e eterno Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Palmas para Jesus Glória a Deus Aleluia Queridos do Youtube Deus abençoe vocês